Ei! É tu que é o Chicão, hein? É não, é você! Oxe! Ei, pois disseram que tu queria conhecer o provedor lá! Quero! Bora lá, bora, Cúdia! Quase passa por cima dos meus pés, não foi? Também cada pé dá desgraça desse! Tu é doido, bora lá, homo! Você tá operado, hein? Tô não, tô de resguardo! Hum, gosta assim! Eita, Chicão! Chegamos! Foi não, homo! Cadê aí? Tem muito aí, ó! Virgem meu Pai do céu, ó! Estamos em Brasília! É a Super Conecta, bem que disseram! Oxe, tem até poste de combustível aqui, poste de gasolina! Não, aqui é onde carrega os carros aí, ó! Bom dia! Tá porra, homo! Oxe, Maria! Derrubei nada! É porque eu tô jogando sozinho, viu? Olha! A área de lazer daqui, olha! Oxe, Maria! Até eu quero trabalhar aqui agora, na Super Conecta! Olha! Tu é doido! Tem tudo aqui na área de lazer! Acaba não quer ir pra casa não, desse jeito! Oxe, Maria! Só de boa no ar-condicionado! Olha a escada que vou ter que subir! Oxe, tem até elevador, olha! Tem até ar-condicionado dentro desses elevadores! Oxe, deu bom mesmo, viu? Oxe, não sufoca o artista não, homo! Fica fora, homo! Oxe! E é isso, viu? Foi só uma partezinha aqui da Super Conecta! Na cidade de Olho d'Água das Flores! É! E agora vou tirar um cochilo, vou descansar! Eu vou pra cidade de Arapiraca, Alagoas! 100 anos, viu? É! De emancipação lá! E vou fazer a cobertura completa junto com a Super Conecta! Vou tirar um cochilo, viu? Que mais tarde tem a Alok, Léo Santana e tudo mais!